Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Marcos Tomazzoni. O podcast de hoje vai falar sobre a iniciativa que aconteceu no último sábado, 23 de abril de 2022. O Terço dos Homens reuniu centenas de pessoas em Madrid, na Espanha, com uma intenção específica e urgente. Antes de entrar no assunto, gostaria de fazer alguns convites. Primeiro, para você me seguir em minhas redes sociais, os links estão na descrição do podcast. Segundo, se você está ouvindo o podcast pelo Youtube ou pelo Clubhub, peço que você dê um joinha nesse vídeo e se inscreva no canal. Terceiro, para você conhecer um pouco mais sobre os livros que publiquei, Fátima 1917 e O Caminho para a Felicidade. Os livros estão à venda no Clube de Autores e os links estão na descrição do podcast. Quarto convite, compartilhe esse podcast com seus amigos e familiares e permita que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Centenas de pessoas participaram no sábado, 23, do Terço dos Homens em Madrid, na Espanha. A iniciativa reuniu católicos que rezaram de joelhos à Virgem Maria, levando a fé às ruas e rezando para recuperar a masculinidade cujo exemplo perfeito é Cristo. O Terço começou às 19h, hora local, na Plaza de la Villa, em Madrid, e contou também com a presença de dois padres, um dos quais abençoou os participantes antes de iniciar a oração. Ricardo Almagro, um dos organizadores do evento, disse em um vídeo que o Terço é simplesmente evangelizar, repetindo o que os nossos irmãos da Polônia fazem, para pouco a pouco recuperar as ruas de Madrid, da Espanha, e recuperar os valores perdidos por parte dos homens. Fernando, um dos jovens que participava do Terço, afirmou O estado atual do homem, não só na Espanha, mas em qualquer país da Europa, é um pouco preocupante, porque o que o homem moderno fez foi fugir dos seus deveres e entregar-se aos prazeres terrenos, aos vícios, ao caminho fácil, ao caminho que não requer nenhum esforço. E acrescentou, um homem de verdade faz o que é certo, independente do curso pessoal que isso tenha para ele. Gostaria de destacar quatro frases dos santos sobre o Santo Rosário, que estão no meu livro Fátima 1917. O link para mais informações está na descrição desse podcast. Se quiseres que a paz reine em vossas famílias e em vossa pátria, rezai todos os dias, em família, o Santo Rosário, São Pio X. O Santo Rosário é a melhor devoção do povo cristão, São Francisco de Sales. Como você pode perceber, o Santo Rosário é uma grande arma no combate espiritual. A iniciativa em Madrid reuniu centenas de pessoas, que possamos ter o hábito de rezar o Santo Rosário e assim fortalecer a nossa caminhada de fé. Um abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser.